Estamos de volta, meus amores, com mais um super babado pra vocês. Pessoal, Neymar e Bruna Marquezine vão juntos em desfile. É isso que nós vamos entender agora. Se você já ficou curioso, deixe o seu like. Se ainda não é inscrito aqui no nosso canal, eu já te convido a se inscrever e ativar o sininho de notificações pra ficar por dentro de todas as novidades. Se é fã do casal Brumar, deixe nos comentários a sua nota pra eles de 0 a 10. Gente, o que vocês acham que a Bruna Marquezine faz pela manhã? Dando novos passos em sua carreira internacional, a atriz estrelou um vídeo para uma revista de moda norte-americana, no qual revelou detalhes de sua rotina matinal e abriu um tantinho da sua intimidade durante uma viagem em família para Nova York. E discreta sobre mostrar sua vida online, o vídeo movimentou a web e os fãs elogiaram Marquezine. Chiquérrimo vídeo da Bruna Marquezine narrando a rotina dela em Nova York, disse aí uma internauta. O vídeo, pessoal, começa com a atriz acordando durante sua passagem por Nova York. Na sequência, ela mostra o protetor bucal e o retira para colocar em uma caixinha que fica logo ao lado da cama. Essa é a primeira coisa que faço quando acordo, tirar o meu protetor bucal e estou mostrando ao mundo todo como fico quando uso. Brincou ela ao sorrir aí para a câmera. Quezine, pessoal, também comentou aí sobre sua rotina de cuidados com a pele, com a hidratação e protetor solar. Já para a maquiagem, ela revelou usar corretivo e blush cremoso, né? E mostrou que gosta de corrigir aí a sobrancelha. Por fim, ela passa o perfume que faz a mistura de três diferentes perfumes que ela gosta e sai para tomar o café da manhã chiquérrimo. Pois é, gente, Bruna Marquezine, mostra aí um pouco da sua rotina matinal. O que vocês acharam? Deixe nos comentários a sua opinião. Por outro lado, gente, o que está dando o que falar aí nas mídias sociais é que Neymar e Bruna Marquezine vão juntos em desfile. Pois é, gente, de acordo com fãs do casal Brumar, o Neymar teria acompanhado a Bruna Marquezine no desfile de hoje e os dois foram vistos aí juntinhos. O que vocês acham? Já deixe nos comentários a sua opinião. Lembrando, meus amores, que até o momento esse assunto não foi confirmado.